Deus cuida, o Salmo 68, 5 e 6 afirma, pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, a visão do salmista é que Deus está presente quando da dor do órfão, da viúva, do solitário e dos presos, Deus é apresentado no texto como um pai, um defensor, um provedor e um libertador, ele cuida e ajuda, o salmista nas entrelinhas revela Deus em seu amor, graça, misericórdia e bondade, Deus é aquele que providencia estabilidade física, espiritual e emocional, Deus dá um lar aos que precisam e traz liberdade e prosperidade aos que ficam presos às circunstâncias da vida, Deus cuida quando precisamos, ele supre na mais profunda necessidade, Deus não está distante quando as tribulações emocionais, físicas ou materiais chegam, se seus pais nunca lhe deram atenção ou cuidado, deixe que Deus seja o seu verdadeiro pai, dando-lhe tudo o que você precisa emocionalmente, se você perdeu seu conge, deixe Deus cuidar de você e de suas necessidades emocionais e físicas, deixe que ele lhe ampare, se você está longe de casa sem ninguém para lhe apoiar, amar e cuidar, permita que Deus abra as portas para suas necessidades, achegue-se a ele, se você está injustamente preso em qualquer situação da vida, faça de Deus o seu libertador, deixe que ele traga a solução que você precisa, Deus cuida, ele está pronto para fazer por você o que você e nem ninguém pode fazer, experimente hoje o cuidado de Deus, Lee Robertson afirmou, muitas pessoas creem em Deus, mas confiam em si mesmas e não em seu cuidado, por isso elas estão cheias de preocupação e medo, confie e entregue tudo ao Senhor, ele e cuida de você.